Mentiroso ou o filho, fujá-lo? Estamos com sorte. Alguém deve ter feito este caminho. Alguém grande. Sei que não vou se importar de dividir a comida. Não há nada como a hospitalidade insular. Olá! Alguém em casa? Olha, acho que isso não é uma boa ideia. Ah, não. Não vou se importar se dermos uma olhada. Ah, mas olha que fartura. Cultivam coisas bem grandes. Você não sabe da missa a metade. Oi, como é que vai? Meu nome é Vicky. Sou de Atenas. Bom, não de Atenas propriamente. Na verdade, sou de um subúrbio. Espero que não se importe por termos entrado assim. Jantar. O que foi que eu disse? Hospitalidade Insular. Muito obrigado, senhor. É um convite caloroso, mas os amigos esperam. Se pudermos dar um pouco de comida. Perdoe-se, eu estava sendo outuso. Eu não estou convidando vocês para jantar. Eu vou comendo vocês no jantar. Eu entendi. Muito esperto, baixinho. Quem é você? Não sou ninguém, senhor. Ai, ai, terminei. Nada mal. Ei, como sempre, a liderança potente foi a chave. Agora só precisamos daqueles dois com a comida. Já foram há bastante tempo. Vou procurá-los. Bom, quem vai ser o primeiro? O vique do subúrbio ou baixinho ninguém? Fala com isso! Ninguém me cega! Ninguém me cega! Tá, ninguém vai cegar ele. Mas o que é que eu tenho com isso? Ele só está querendo chamar a atenção. Ninguém está ouvindo você, grandalhão! Parado, seu pestinha! O que é que eu tenho com isso? O ovelho! Espera aí, eu não tenho nenhuma ovelha. Qual é a dificuldade em arranjar umas frutas? Eu tenho que fazer tudo sozinho! Ciclope, Ziz! Ai! Chantar, Ziz! Corre! Corre! Tão que se quem puder! Ai! 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 Sabe, o plural de Ciclope é Ciclopes e não Ciclopeses. É? Gosto de ser preciso. Quem não gosta? Tudo bem, seu dicionário, para ser preciso? Estamos fritos! Eu concordo. O gordinho é meu. Anda, suba! Pega ele! Acho que ele não pensou bem no que está a fazer. E não voltem! Tiras tem um sexto centí...